Um assassino solitário Sempre uma transformação Me sinto preso em solidão Curar ninguém pode Me transformei na escuridão Me torne um fã Minhas que me encontraram Vocês estão sem sorte Após sua noite vira meu fã Você vai ter ternamente me após Não vou dizer sua reina negativa E que já serão capturados E que já não vem ser igual Nome das no mundo e agora Caralho mano Eu quero curar muito velho En effectierei Eu quero curar muito velho Pon starting Eu quero curar muito velho Eu consegui O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?